Olá, estamos lançando o programa Asas para Todos. Esse programa foi elaborado pela ANAC em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e vai contar com a participação dos Ministérios de Direitos Humanos e Cidadania, Igualdade Racial, Mulheres, Turismo, todos nós juntos no sentido de criar um ambiente de maior diversidade na aviação civil brasileira. O programa contém três eixos, um eixo de mulheres na aviação, um segundo eixo de inclusão e diversidade, um terceiro eixo de formação de capital humano e o objetivo é fazer com que a aviação civil brasileira seja um ambiente mais inclusivo e com mais profissionais capacitados para melhorar a nossa segurança e a nossa atuação no setor. Além do governo, além dessas instituições governamentais, também vamos contar com a participação da indústria. Assinaremos um pacto com a indústria que envolve todos os atores do setor de aviação civil, as empresas aéreas, as empresas que fabricam aeronaves, as empresas de manutenção, os aeroportos, enfim, todos juntos com o propósito de garantir uma maior inclusão e uma maior diversidade no setor de aviação civil brasileiro. Olá, meu nome é Thierry Sintra Marcondes, eu sou um homem branco, óculos de armação cinza, barba rasa, cabelo penteado para o lado, estou com uma blusa azul de coqueiro, estou no meu escritório, sentado numa poltrona. E eu sou um apaixonado por futebol, mas também tenho um grande sonho, que é a aviação. Nós viemos aqui de um modelo tradicional de família, onde é muito comum que um homem saia do lado, um homem vá trabalhar e trazer recursos financeiros e prover essa família financeiramente, enquanto a mulher ela continua dentro de casa. Defender a diversidade, a inclusão, é permitir que a gente avance em discussões e atos práticos para um mundo melhor. Através deste programa, muitas pessoas vão se sentir mais incluídas, mais representadas. É um programa que vem dando acessibilidade e inclusão para as mulheres, para pilotos, jovens. Nós, pessoas com deficiência, devemos estar em todos os lugares. Teremos mais pessoas fazendo carreira, mais pessoas voando, frequentando o aeroporto, melhorando o turismo. Quanto mais diverso for o ambiente, mais rico e mais sinergia a gente tem no ambiente de trabalho. Nós defendemos isso. As nossas associadas também estão muito engajadas na pauta da diversidade. Por isso, todos nós assinamos em conjunto um compromisso com a IATA, que se chama 25x25, que é para permitir e garantir, de fato, a presença de mulheres em espaços de liderança no setor aéreo. E todos que quiserem saber mais, pode acessar o www.gov.br barra ANAC barra Asas para Todos. Diversidade de gênero, acessibilidade e bolsa para pilotos, sobretudo para as mulheres, é um dos desafios do programa Asas para Todos. Eu quero agradecer a todos que fazem a ANAC, a Secretaria da Aviação Civil, para que, de maneira coletiva, nós tivemos o privilégio de poder construir esse programa, que, sem dúvida alguma, será um avanço para a aviação brasileira. Queremos, ao lado da ANAC, avançar em programas como esse, que mostram uma ação concreta de valorização das mulheres e a todos que querem contribuir com a aviação do nosso país. Legenda Adriana Zanotto